De hoje, nós realizamos o cumprimento de cinco mandados de prisão e três mandados de busca. Referente a uma investigação que iniciou em maio deste ano, quando um rapaz chamado Paulo Gabriel e sua mãe foram alvejados em razão de um assalto, vamos assim dizer, na residência dos mesmos. Naquele momento, o Paulo Gabriel veio a óbito em razão desses disparos e sua mãe ficou ferida. Então, com base nesses fatos, as investigações deram início e, na data de hoje, culminou com a finalização desta investigação, uma vez que seis pessoas foram identificadas como sendo participantes desse delito. Sendo que duas delas, inclusive a ex-namorada do Paulo Gabriel, também estão envolvidas. Então, houve, supostamente, um furto ou roubo de uma carga de cocaína que aconteceu no começo desse ano e essa cocaína, ela pertencia a um grupo criminoso. Em razão disso, este grupo criminoso, então, passou a desconfiar do Paulo Gabriel e de outros e houve uma, como se fosse uma coincidência de ações em que essas duas meninas tinham sido supostamente agredidas e ameaçadas pelo Paulo Gabriel e elas entraram em conluio com este grupo criminoso para indicar, então, aonde ele morava e aonde, supostamente, essas drogas, inclusive armas, estariam. Esses quatro, então, masculinos foram até a residência para roubar esta parte dessa carga de drogas, bem como dinheiro e armas de fogo. Contudo, no meio da ação, a vítima tentou tirar a arma da mão de um desses assaltantes, momento, então, que foi alvejada. E a mãe dele tentou entrar na frente para proteger o filho e foi, também, alvejada com uns disparos. Contudo, ela não teve lesões gravíssimas, teve lesões moderadas. Já Paulo Gabriel veio a óbito no local. Então, na data de hoje, nós realizamos o cumprimento desses mandados. Um se encontra foragido, então, desses cinco mandados de prisão, um está em aberto, tendo em vista que um desses participantes não foi localizado até o momento para ser dado o devido cumprimento. Supostamente, existia um outro apartamento que eles queriam levar o Paulo Gabriel, para que onde supostamente estaria, então, é escondida essa droga e essas armas. Contudo, fomos até o local e nada tinha. Essas meninas confessaram?